Agora, nesse momento, eu quis fazer uma homenagem para as caminhoneiras, por quê? Porque a mulherada... Tá dominando, né? Você não tá entendendo o que tem de caminhoneira no volante e mandando bem a beça. Tendo filho na estrada, criando os filhos na estrada, assumindo essa posição. Então, essa música que eu gravei agora, que chama Saudade Matadeira, eu tô de caminhoneira. Ai, que bonitinha! Tem um clipe, eu tô lá pilotando, e pra contar um pouco da vida também dessas mulheres, né? Que elas estão na estrada, morrem de saudade da família, dos filhos, do marido. Do marido. E tem muito isso, a maioria delas acabam se casando com caminhoneiros, tem toda uma história na estrada, os filhos nascem na estrada, então, agora fiz a homenagem pra elas.